O meu nome é Fernando Leal e seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês se é possível ganhar 200 dólares trabalhando de delivery aqui nos Estados Unidos. Caramba, produção, 200 dólares é mais de mil reais no Brasil o dia, né? Muito legal. Recentemente eu fiz um vídeo trabalhando aqui de delivery no Havaí e eu falei que se atingisse a quantidade de likes eu ia fazer o parte 2, então eu tô aqui hoje pra fazer o parte 2 pra vocês e a meta de hoje é ganhar pelo menos 200 conto. Hoje é sexta-feira e geralmente dia de sexta-feira, sábado e domingo, pra trabalhar nesses negócios de aplicativo é muito bom. Lembrando que a gente tá passeando aqui no Havaí. Então nesse negócio do passeio a gente deixa de passear um dia, faz dinheiro, pega o dinheiro que a gente ganha no dia e vai passear. E a gente fica aqui e gasta, não gasta o dinheiro, entendeu? Você entendeu, né? Enfim, hoje você vai acompanhar a nossa roxinha de trabalho aqui no Havaí. E se a gente vai conseguir fazer dinheiro, se a gente conseguir fazer muito dinheiro aqui a gente vai ficar no Havaí pra sempre. E é isso, vamos começar a assistir o vídeo e vai ver o lugar. Ah, vai ser muito legal esse vídeo, fica até o final, fica até o final, que você vai ver. Bom, como eu disse pra vocês, na sexta-feira tem tendência de ser melhor. Olha os pedidos que começou a aparecer aqui pra mim, ó. 27, 23, 24, 28. A gente já tá na frente do Cusco e eu não vou pegar nenhum desses porque eu vou esperar todos os pedidos virem acima de 30 dólares. Vamos esperar mais um pouquinho, né, produção? Vai que vai vir um negócio bom, com menos coisa, então vai ser bem melhor pra gente, mano. Vamos esperar aqui. A gente acabou de pegar umas 32 contas com 9 itens só. Olha só, rapidão a gente vai fazer. A gente já tá na frente do Cusco já. Começamos com o primeiro pedido de 32 e espero que a gente consiga fazer, no mínimo, produção 200 contas. Então você vai ter que assistir esse vídeo até o final pra ver se a gente vai conseguir fazer pelo menos 100 contas hoje, né? Pelo amor de Deus. Passamos dentro do mercado, eles reconhecem a gente porque a gente tem tipo um cartão de membro aqui. O cartão de membro é do próprio aplicativo também, tá? Você não precisa nem ter cartão de membro pra pedir aqui no aplicativo. Aí é o seguinte, você aperta pra Start Shopping, aí ele vai carregar a lista de compras. Aqui vai falar sobre algumas coisas do Covid, né, que a gente já leu um monte de vezes. E aqui tem o que tem pra comprar, como eu mostrei pra vocês já da primeira vez. 9 itens, muito fácil. Como eu já fiz algumas compras aqui, eu já sei onde tá meio que tá tudo aqui, tá bem facinho de fazer mesmo. A gente tem 18 minutos pra fazer. Eu vou tentar gravar enquanto faço, né, pra vocês tentar ver ali como que é na prática o negócio. Vamos lá, produção? Agora, para de enrolar, né, pessoal? Eu tenho que ir lá fazer a compra também da manhã, né, senão eu não vou perder nota. Bom, o primeiro item que eu já passei aqui, que eu sei onde tá, é o Aspargos. Então, opa, não é Aspargos não, gente, é Green Beans. Green Beans, então tá aqui. Eu sou o rei do mercado e eu uso esse rei do mercado pra poder trabalhar. Olha só, eu uni o mercado que eu conheço de tudo pra poder trampar. Aqui é o seguinte, a gente perto que encontrou o item, vai aparecer uma camerazinha aqui, mas tá sem sinal. Acabou o sinal porque aqui dentro a gente tá dentro de um... Como é que é o nome disso aqui? É de um refrigerador gigante. É, e aí não vai dar pra escanear, mas eu tenho certeza que é isso aqui. Aí a gente já corre aqui, produção, já vem comigo, não dá nem de cortar essa câmera não. Próximo aqui, ó, é o Mushroom. É, o Mushroom é, como é que fala? Cogumelo. Cogumelo branco, é esse aqui, ó. E aí ficou o espinafre. Espinafre tá aqui, ó. A gente olha pra ver se o espinafre tá bom, por quê? Porque eu não quero entregar nada ruim pra pessoa, porque eu faço compra como se eu estivesse fazendo pra mim, de verdade. Pronto, ó. Dentro aqui do produto, a gente já pegou os três itens, mano. Agora a gente já vai passar pra frente e dá ali. Rapidão a gente vai fazer. Eu vou escanear pra vocês verem, por exemplo, aqui, ó. Tá vendo? White Mushroom, você vem aqui, achou o item, escaneou, acabou. E é rapidão aqui mesmo. Pega aqui, ó. É, rapidão mesmo, não tem corte não, ó. Escaneou, acabou. O espinafre. O aplicativo lê muito rápido. Escaneou, acabou. Já era. Agora falta só seis itens e a gente tem quantos minutos de produção? A gente tem mais treze minutos. Acho que dá tempo de a gente terminar, mesmo gravando. Os próximos já não garanto que a gente vai conseguir mostrar sim. Mas esse aqui dá pra mostrar porque agora eu tô como. Já é expert do Cusco. Ó, agora a gente vai no Derry. Derry é onde... Como é que fala isso? Derivado de... Derivado de leite. É, de animais e tal. Então aqui a gente pega o ovo, o ovo já tá na cara, sabe? Já tá na cara aqui, ó. Já vem, escaneia o ovo aqui. Prau. Já escaneei, gente. Põe aqui, daí vem cá. Vamos levar o carro enquanto tá no meio do caminho, né? Porque o Fernando só sai a dança. Muito rápido, gente. A produção não manja. Não precisa ficar pegando, ó. Não manja. Já pega o leite, escaneou, acabou. Agora tem os congelados e a margarina. Só. Quatro itens e a gente tem mais dez minutos. Vamos lá, que vai dar tempo. Parece que eu tô correndo uma maratona. As pernas do Fernando é grande, ele vai muito rápido. Achei mais um. Oi? Vocês tão vendo? Não, não. O negócio não é ao vivo aqui, hein? O ovo tá louco. Faltou um item, gente. E a gente tem sete minutos. Tô boladão, hein? Esse aqui eu até sei onde é. É tipo aqueles frangos meio de sopa na lata. Aquele negócio que eu já mostrei pra vocês que é ruim pra caceta. Rui não sei, né? Porque eu nunca nem comi, mas... Que é feio pra caramba, é? Olha lá o nosso carrinho. Mano, muito rápido, velho. Muito rápido. Eu tô suando, gente. Eu juro. Mano, chegamos no último item. Tá bom, ó. Doze minutos de dezoito. Gravando o vídeo pra vocês. Record mundial de compras no Cusco. Agora a gente vai passar lá no caixa, ó. A gente aperta pra review. Nada mudou nessa compra. A gente põe pra ir pro checkout já. E já era. Agora a gente vai lá, mostra esse código. Depois que mostrou esse código, a gente... Mano, só passa e vai embora. Tchau, é isso. Ó, agora a gente guarda as coisas no carro. E é uma coisa que é doida de falar, tá? As coisas aqui no Cusco é gigante. Isso aqui é um pó de margarina, manteiga, sei lá. Olha o tamanho disso. Você tem quantos quilos. É maior que a cara do Ferro. Dois quilos e meio de margarina. Aqui tudo é muito gigante. Então a compra acaba ficando cara, ó. Tipo, o sacão de brocos é gigante. E uma pergunta que não quer calar. Cadê as sacolas? Não tem sacolas, exato. E aqui, principalmente aqui no Havaí, no Havaí eles não dão sacolas. Esse mercado já não dá sacola em qualquer lugar dos Estados Unidos. Acho que até no Brasil, provavelmente, se tiver Sands Club, deve ser assim também. Atacadão, né? Atacadão geralmente não dá sacola. Aqui no Havaí eles não dão sacola. A sacola é reutilizável e você tem que comprar ela, né? Em qualquer mercado que você for. Produção, o ovo é seu. Vamos agora fazer o delivery. O ovo vai no colo, né, gente? Exato. Ó, essa compra deu 63 conto. E a gente tem que tirar a foto do recibo pro aplicativo também. Essa é a última coisa. Pronto, agora é só entregar. A gente fez todo o processo. Mostrou todo o processo da compra pra vocês. Desde a hora que compra, com uma escaneta, lá, lá, lá. E agora a gente vai entregar, mano. E aí, o importante é, quanto que a gente vai ganhar de dinheiro aqui, pessoal? No mínimo 200 conto. Hoje nós temos que fazer. Começamos com 30 e pouco já hoje. 25 minutos da casa da pessoa. É meio longe, né? Longe, né? Mas vamos lá, dá ali. Produção, sabe um negócio muito louco? Quando a gente tá fazendo esses delivery, não mostra aqui. Mostra pra lá, mostra tudo aqui. A gente vai fazer o delivery, a gente acaba conhecendo a ilha toda. E olha só esse cenário. Eu juro que eu queria que tivesse tão bonito quanto tá pra gente vendo pessoalmente, pra vocês na câmera. E a gente tá literalmente em cima do morro. E é um bagulho louco, né? Aqui chove, para de chover. Na montanha sempre chove, para de chover e tal. É um bagulho muito louco, velho. Então, tava chovendo há poucos segundos atrás. Aqui já não tem nuvem chovendo. Tem neblina em cima das nuvens. Ah, não. Neblina? Uma nuvem em cima ali, tá no topo do negócio, velho. Mano, fazer delivery aqui não é ruim. Por quê? Porque a gente vai parar em lugares que a gente não iria. Porque, mano, não é lugar de turista aí, tá ligado? Então a gente vai acabar parando nesses lugares que tem uma beleza surreal. E que as pessoas não vão, porque é a área residencial. Aqui não tem nada a ver. Mas ainda assim, tem uma beleza surreal, mano. Muito bonito aqui, meu Deus do céu. E ainda ganho dinheiro e faz... Ah, você tá louco. Muito bom. Acabamos de fazer o delivery nessa casinha aqui. A mulher tá até pegando as compras ali. Portinho aberto. Uma rua bem apertadinha aqui. Mas eu queria mostrar para vocês a rua que a gente terminou de entregar aqui. Aqui não tá bonito, mas pra trás, mano. Tá muito bonito. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Ah, não dá para ver. Agora a gente tá indo para o Direção ao Mercado para ver se a gente pega o segundo pedido. E de novo, né, gente? Olha só que lugar bonito que a gente tá passando. Olha só. Montanha Onha Bonita. E presta atenção na estrada, gente. Olha a estrada como a estrada é muito boa aqui, mano. Nossa, é muito boa. Parece um tapete, velho. Enfim, agora a gente vai em Direção ao Mercado. E a gente vai ver se a gente pega um outro pedido grande, né? Chegamos na frente do mercado aqui, ó. E a gente conseguiu pegar um pedido de 21 itens. E é 37 dólares. Tem bastante item aqui. Bom, se tivesse duas pessoas, seria melhor. Por quê? Porque se a gente fosse para dois lugares diferentes, ganharia mais pelo aplicativo. E a gorjeta também acaba sendo maior. Geralmente a gente pega pedido de duas pessoas com 21 itens, entendeu? Não para cada. Totais. E a gente entrega para dois lugares, ganha mais dinheiro. E a gorjeta é mais alta também. Mas dessa vez é só um. Mas ok, só um tá bom também. 37 conto, a gente faz mais rápido. Na tese, se a gente entregar mais rápido, a gente consegue pegar outro pedido e ganhar mais dinheiro também. Então vamos ver. Vamos ver o resultado final, né? Por enquanto a gente vai ter ganhado quanto com esse pedido? Sei lá, uns 70 conto já hoje? 60, 70 conto hoje já. Não, não tá ruim, vai. Vai conseguir. A gente vai conseguir chegar nos 200. A meta do dia hoje. E 10 mil likes. 70, 200, 10 mil likes. É o seguinte, a gente chegou no mercado, entrou. A gente tem 40 minutos para fazer essa compra. Como é uma compra grande, eu e a produção vai separar. Eu não vou conseguir gravar toda a compra. Mas aí quando a gente reunir tudo nos carrinhos, eu vou mostrar para vocês, demorou? Então 40 minutos, a gente vai correr. Depois que estiver tendo um carrinho, eu mostro para vocês. Vamos lá, produção. Corre, 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 corre. Mano, eu consegui lotar o meu carrinho. Vamos ver se a produção conseguiu lotar o dela. Vamos correr. Olha só, meu carrinho tá bem cheio, hein? Vamos ver se a produção conseguiu pegar todos os itens dela também. Encontrei a produção aqui. Olha só o carrinho dela. Ah, o carrinho dela também tá bem cheio. Pronto, finalizamos a compra então, né, produção? Então, dois carrinhos cheios. Agora vamos passar no caixa. Vamos ver quanto que deu essa compra. Tem muita coisa, hein? Eu tô até ansioso para ver quanto que vai dar todos esses itens de dois carrinhos praticamente cheios, né? Vamos ver quanto que vai ficar essa compra dessa pessoa e vamos correr para entregar. E vamos lá, a gente tem que fazer 200 conto, hein? Mano, dois carrinhos, 232 conto só, velho. Foi muito barato. Ó, vai bater o carrinho. Foi muito barato esse pedido, hein? Muito baratinho mesmo. Terminamos já o segundo pedido, mano. A gente já ganhou 70 dólares hoje. Mais de 70 dólares, na verdade. Vou abastecer o carro que já tava já meio que saindo gasolina. Como a gente tá com muita pressa, nosso almoço vai ser aqui, ó. Isso aqui é uma loja de conveniência, na real. Do posto de gasolina que a gente vai abastecer, mano. Tem que ser tudo muito correndo. Vou mostrar para vocês o que a gente vai pegar para comer, porque eu nem sei ainda, mas a gente vai lá ver o que é. Ó, a gente veio no posto de conveniência. Tem uns bagulho aqui, ó, que é chamado masub. Mano, eu acho que vou pegar um desses, que é tipo um arroz enrolado na alga com um bagulho chamado esperto. Esse aqui vai ser nosso almoço. Tem umas comidinhas bem doidas aqui, ó. Tem esses tipo hot pocket da vida também aqui. Salgadinho, enfim, mano. Vamos ver o que a gente vai pegar. Pegamos aqui, ó, nosso almoço, né? Eu peguei uma sub aqui com o spam, dois e um chicken salad, que chama, é? Saladinha de frango. E a produção pegou um croissant, é um croissant, é isso? Croissant com queso. E uma apple pie, parece uma apple pie. Tava escrito que era apple pie aqui, né? Eu acho que não é. Olha aí. Tá quente, produção, pega pelo amor de Deus. Ó, deu aqui, ó. Nosso almoço, 13h58. Essas coisinhas tudo, tá bom. Pra quem ficou curioso pra saber como é que é uma sub, ó. Uma alga enrolada no arroz de sushi. E isso aqui é o spam, ó. É bom? Bem gostosinho. Bem baratinho, né, mano? É um arroz, pelo menos. Tô comendo um arroz com uma proteína e alga. Um server-level, qualquer pose de comidinha, você tem isso aqui no Havaí. Bem bom, senhor. Produção, chegamos no mais um pedido aqui, mano. Não dá nem... Mano, tá tão corrido agora, porque a gente tem que acelerar. Nosso tempo tá fugindo pra gente conseguir bater a nossa meta. E é o que aconteceu. A gente pegou agora um pedido de 89 dólares. E ainda vai ter umas gorjetas extra. Eu tenho quase certeza que essa aqui vai ter gorjeta extra, porque vai ser pra duas pessoas e o carrinho vai ser bem cheio. Gente, eu não vou conseguir mostrar essa pra vocês, eu acho. Eu vou mostrar o que dá pra mostrar e, mano... Vai ser bem corrido aqui pra gente. Daqui pra frente vai ser muito corrido, porque eu tenho que bater essa meta pra vocês, demorou? E aí vocês vão ver que é possível fazer, sim, uma granona trabalhando, mas tem que ser corrido, velho. Mano, olha só como é que o meu carrinho já tá ficando. Meu Deus do céu, imagina da produção também, mano. Tem coisa pra caramba aqui já. E eu tenho que correr muito. Infelizmente, depois que a gente pegou esse pedido de 89 dólares, a gente não conseguiu mais gravar, porque o dia acabou ficando muito corrido. As compras eram maiores. E o mais legal é que essa compra de 89, olha só quanto ela virou. Ela virou 95 conto. E aí depois dessa de 95 conto, a produção pegou a compra de 42. E essa de 42 finalizou o dia e a gente ganhou, bateu uma produção, bateu uma produção meta. Bateu uma produção meta. 207 dólares foi o total que a gente ganhou. Ou seja, a gente consegue ficar aqui no Havaí de boa e consegue ganhar uma grana que recupera o dinheiro que a gente tá gastando aqui e a gente consegue fazer uns passeios mais da hora. Enfim. Espera, 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 espera. Mano, você não tá entendendo. A gente no dia seguinte foi trabalhar, a gente conseguiu fazer mais dinheiro em um único pedido do que no dia anterior. Então assista esse conteúdo bônus que eu tenho certeza que, meu Deus do céu, a gente vai acabar ficando como é que passando agora. Parça, olha o tamanho dessa compra. Esse aqui é conteúdo bônus pra vocês. Eu nunca fiz uma compra tão grande na minha vida. Olha esse carrinho. Olha esse carrinho. E olha esse aqui ainda. Mano, meu Deus do céu. Sou morto. 200 e... Tralala. Mas passou de 240 esse pai já. Essa aqui foi demorada, hein? 2 horas e meia pra ganhar 200 conto, né? Agora, mas sei lá, uma horinha pra juntar tudo, entregar. 3 horas, 200 conto. Tá, ó, suave, hein? Não acontece com frequência. Não, não acontece. Nunca aconteceu comigo na minha vida. Ah, mas eu peguei e é isso, gente. Agora eu vou colocar tudo aqui dentro. Desculpa, eu tô morrendo. E esse foi o conteúdo bônus pra vocês. Top, né?